Alô Frasqueira, meu nome é Ricardo, sou o novo fisiologista do clube e estou aqui para começar esse trabalho, essa nova alçada ao sucesso do ABC. Sou formado em Educação Física, licenciatura e bacharel e tenho especializações em bioquímico de exercício, fisiologia de esforço, treinamento e nutrição esportiva. Por muito tempo professor adjunto na graduação na Unicamp e professor dos cursos de especialização. Na carreira como profissional de fisiologista do futebol eu comecei há mais de 10 anos com o Rivaldo, no Mugimirim Esporte Clube, o Rivaldo nosso centro-campeão. E ao longo desse tempo, além de trabalhar com muitos técnicos lá, trabalhei no Juventude, trabalhei no Boa e agora estou tendo a oportunidade de estar mostrando meu trabalho aqui, que é um time apaixonado, uma torcida apaixonada e eu quero dar o melhor aqui nessa nova caminhada. Começamos todo o trabalho de avaliações nessa primeira semana e em breve já vamos começar aí, a partir da semana que vem, todo o trabalho físico, técnico, tático para nós conseguimos chegar a nossos objetivos. Conto com todos vocês e nos prestigie, confie no nosso trabalho porque nós confiamos no ABC.